Fala rapaziada, seja bem-vindo ao nosso canal aqui no Modelo Podcast, estamos aqui com o meu parceiro André Victor Cazionato de Mello. E hoje hein, gurizada, eu vou falar uma coisa pra você, agora que eu lembrei, Gustavo. O que, pai? Que a gente tá voltando, velho. Uou, velho, quanto tempo que a gente... E, ô meu diretor, mostra aí nosso estúdio aí, pai. Pô, mas não, peraí, peraí, vai mostrar o convidado, já? Porra, mas já? Não, peraí, peraí. Não, peraí, velho. Com sucesso, tem esse viado. Então, a gente tá voltando aí, gurizada, agora com tudo aí, se Deus quiser, novo estúdio aí. Aí vocês falam aí no vídeo, o que vocês acharam do estúdio aí? É, pô, tenta interagir com a gente aí pra tá, né, cada dia mais melhorando aí. Mas bora falar do nosso convidado, então? Ô, o cara é grande, viado. O cara é grande. Forte, velho. Forte, forte, forte. É, não, esse daí é a elogia que ele deve estar direto, né? As caras, pô... Cara, irmão, cê é grande. Cê é grande. Fala com nós aí, Zanon. Fala comigo, Zanon. Muita noite. Muito obrigado pelo convite. E, cara, que satisfação tá podendo inaugurar esse evento. É. Porra, já abrimos com chave de ouro com você, meu irmão. Pra poder combinar com o espaço grande, tinha que ver a altura, né? Tinha que ver a altura, né? Muito obrigado pelo convite, cara. Muito bom estar aqui com vocês, poder somar aí, nessa nova etapa, né? Mais um passo pra vocês aí, evoluindo. Opa, não. Toma o podcast. E aí, o que você achou do estúdio aí, Pai? Show. Vixe, já tô aqui analisando o que eu vou copiar no estúdio. O problema é que precisa de uma iluminação melhor lá. Não, e pior que é assim mesmo, pô. A gente tem que ir no podcast dos outros pra ver o que vai melhorar o nosso, velho. Porque senão, a gente não vai. É lógico, tem que ver o que tá faltando. Eu falo, vixe, o nosso, por exemplo, tá faltando aquele agudãozinho lá, pô. Uma ficha de LED. É, pô. A gente vai... E o negócio de LED, iluminação, eu gosto demais. É. Mas você manja desses negócios de iluminação, assim? Aprendi tudo comprando na internet. É mesmo? Eu sou o comprador oficial da China, AliExpress. É mesmo, cara, e chega de boa. Ave Maria, chega de boa. Eu nunca comprei lá, bota-feira. Eu só compro lá, velho. Sério? Eu tenho medo, velho, de comprar esse tempo internet. Pode confiar. Tudo que você quiser comprar, você me fala que eu já comprei lá. Bom, já é VIP, já não tenho tempo prevido. A última compra que eu fiz foi um drone, velho. Um drone? E funcionou, chegou de boa a câmera. Vem 14 dias sem taxa nenhuma. Um DJI Mini 2. Sério? E funcionou de boa? A câmera 4K, CDPS. Você levou o papá aqui, entende assim? Falou que realmente era aqui. Eu que entendo. Aí veio... Coloquei no vento, voou. Está lindo. É, pô. Está lindo. Veio voo, está lindo. Não, ainda vou lembrar uma coisa aqui que eu esqueci. Nossos patrocinadores, tem que lembrar isso. Pô, fala aí, pô. Fala aí, tem que falar. Pô, havia corpo aí. Lá, tchau, Pantanal, tchau, Três Américas. Vem, só... Só... Eu esqueci aqui do microfone. É empolgado, pô. Porque a felicidade está anotando, né? A gente fica até sem graça, já desorientado. Coloca aquele microfone aí de cima. Então, via corpo, afaseada. E olha, tem aquário e lavanderia também, que vai estar aí ajudando a gente também. Ó, Gustavo nunca lavou roupa na vida dele, agora também não vai lavar. É, mais uma vez que eu não vou lavar. Então, exatamente, esquece. E agradecer ao LAC Concurso, velho, que, né? Ajudou a gente no patrocínio dessa... Pô, aí, o cara, o nosso irmão aí da placa aí também, mano. Mostra lá, Léo, aqui. Pô, não, olha aí que o cara fez, velho. Olha que lindo, velho. Olha aí, Luan. Já fala com o cara, velho. Olha que o cara vai fazer lá. Fazer uma plaquinha, né? Pode querer, assim, ó. Eu só esqueci o Instagram deles, mas... Depois, né, coloca aí. Não, é, deixa eu colocar na descrição. Mas só agradecer, né? Fala aí pra nós aí, como que... Quem que é o Luan, Luan? Me fala aí. Ei de pequeno, me fala aí o que você gostava de fazer. É, pô. Aqui a gente gosta de tocar no coração. No coração. Eu quero entender quem é o Luan, por trás do Instagram, do Baixinho. No final do dia, você só vai ver, assim, sua gravação e vai falar, vixi, vou me abrir mesmo lá, velho. Fazer até o que eu devia falar, né? Tô zoando. O cara fica até preocupado. Quem é o Luan por trás da rede social? Exatamente. Cara, eu vou começar do que me motiva, né? O Luan, através dos negócios e do marketing em geral, ele busca alcançar mais pessoas e fazer a diferença na vida delas. Essa é a minha missão. Depois que eu descobri isso, eu replico isso nos meus negócios e nas coisas que eu faço. Então, seja através da diversão dos meus negócios, eu quero tocar e alcançar mais pessoas. Eu quero passar essa vida deixando um pouco de mim em todo lugar que eu passo. Então, esse é o Luan. Esse é o Luan. E os meus negócios, todos eles, de alguma forma, ele consegue fazer isso. Então, eu comecei como digital influencer, trazendo sempre vídeos engraçados ou dançando ou tentando, de forma fitness, mudar o estilo de vida das pessoas. Eu vim com projetos, né? O 30 com o Zanol. Eu tenho a empresa, tá com um suplemento que, de certa forma, a gente precisa se sustentar de alguma forma, né? Então, eu encontrei ali algo que eu gostava de fazer e que me desse lucratividade, né? E aí, veio um monte de fit que eu entrei como sócio, que é o estúdio de dança. Você gosta de dançar também? Gosto pra caralho, mano. Pra caralho, pô. Se você entrar no meu TikTok, você vai ver um monte de dancinha. Só no dia. Um monte. Não, é. Eu tenho que baixar TikTok, mano. Eu não tenho TikTok ainda. É o que há. É o que há, pô. Então, basicamente, não é isso, cara. Por trás das redes sociais, essa é a minha meta, né? Por onde eu passo, conseguir agregar valor. Você quer deixar uma marca, então, João, mano? Por onde passa. A meta é ter um... Como é o nome? Um legado, um legado. Um legado. Um legado. É, quer deixar um legado. Mas, mano, e querendo ou não, pô, a musculação, né? Que é um dos suplementos que você tem. É saúde, pô. Então, você vai deixar um voto positivo, de confiança na vida das pessoas. Vai deixar uma impressão boa sobre você, tá ligado? Essa é a ideia. Né? E isso aí é bom pra caralho. Se referência em algum, alguma coisa. Em algum lugar. Antes de, antes das empresas que você tem, antes de ser digital influencer, o que você fazia? Antigamente. Eu ia estudar, viu? O que você ia estudar? Só ensino médio? Era a escola só, mano. Você começou... Quantas faculdades você fez mesmo, velho? Você começou... Mano, eu fiz três faculdades e não interminei nenhuma, né? É, nós. Então, assim, durante a escola, meu pai já tinha uma distribuidora de medicamento. Sim. Quando eu cheguei nos meus 17, 18, terceiro ano ali da escola, ele começou a trabalhar com uma marca específica de suplementação. Ah. E como eu já trabalhava com ele desde cedo, porque eu era obrigado a trabalhar, não gostava, mas eu era obrigado. Eu comecei a conhecer sobre suplemento. Entendi. O que eu fazia, mano? Eu pegava escondido cápsulas de cafeína dentro da empresa, chamava Guaramil na época, e levava pra aula de opção física. Ah, cara. E aí eu dopava agorizada com... Fava agorizada? Vou ficar maluco hoje com cafeína. E aí eu jogava muito, velho. Eu pato feste, joga fut? Eu jogava basquete e vôlei. Toma. Esquece. Eu pegava um óleo. Você tá muito acelerado, né? Que você foi maluizado bem comigo aí. Chegava nas Olimpíadas da escola, eu dava uma cápsula de cafeína pro meu time. Uma cápsula era 100 reais. Era só acelerada. E aí eu comecei a me interessar pela parte de suplementação, né? E o que me motivou a não... E outro lado também, velho, tipo, quando a gente é gurizão também, a gente sempre quer preocupar com o braço, com o corpo. É, um bicipezinho. Ó, agorizada, vamos lá. Ô, já que você é referência, bora fazer um projeto comigo aí, velho, que você tá precisando fazer. É, mano, eu já não sei, velho. Olha aí, mano, tomado. Agora que a gente passou esse processo de pandemia, a gente vai fazer outro projeto em janeiro, que é um projeto que eu sempre fiz, né, de 30 dias. A gente vai relançar o projeto e esses já estão convidados a participar. Não, fechou. E como que é esse projeto aí? É 30 dias, mano. Pô, não tem como deixar a André 60, velho. E, cara, eu acho que vai ser difícil em 30, hein, velho. Não, velho, é sério, velho. É que é xixi. Mas o bom... Não, mas aí eu vou lá na ADS, filho. Exato. O bom é que em 30 dias você consegue criar uma rotina e depois é com você, tá ligado? É, é possível com você mesmo também, né? Mas em 30 dias você consegue o resultado. Mas eu sou daqueles que cria rotina, mas não precisa do cara, então... Bora, irmão, que sai do lado não, velho. Eu tinha que pegar na mão pra fazer, né? É, botei que pegar na mão, velho. Isso é bem moço, demais. Isso é bem moço. Mano, então, aí eu lavar as capas de cafeína e aí com essa parte de suplementação, eu comecei a estudar lá dentro. Por quê? Nós estamos em cinco irmãos, né? São dois mais velhos por parte do pai e eu tenho duas irmãs mais novos que são gêmeos. Os dois mais velhos, eles trabalhavam com meu pai e a mais velha já tinha saído. Ela pediu o conto que ela queria trabalhar com meu pai. E eu falei, cara, então tem uma coisa aqui, deve ser difícil trabalhar com meu pai, né? E aí eu comecei a estudar sobre suplementação pra poder sair de cena, tá ligado? Você foi inteligente pensar assim, né? Pô, você pegou o caminho do seu irmão e falou, eu vou ficar aqui lá. Tá mentira. Aí eu peguei e comecei a estudar suplementação, entrei na faculdade de administração. Dentro da faculdade, eu falei, ah pai, gostei da suplementação, quero abrir uma loja pra mim. Nessa mesma época, tinha uma perfumaria que era colada com a distribuidora e ela foi roubada. Então eles fecharam e ficaram os móveis. Mas era bem colada com a empresa do seu pai? Era. Era tipo assim, o barracão e a loja. Era como se fosse o mesmo endereço, basicamente, né? E aí os móveis eram perfeitos pra suplementos, cara. Tipo encaixar a prateleira, né? Ele tinha que acabar de montar aquela perfumaria e aí fechou. E eu falei, cara, me dá esse espaço aqui que você vai fazer o que com ele? Não ia fazer nada. Era a oportunidade, né, cara? E eu falei, me dá esse espaço aqui, eu vou colocar suplemento e eu vou vender. E aí foi quando eu saí de cena. Não trabalhei diretamente, né? Lógico, porque ele fez investimento, mas eu trabalhei diário e consegui abrir a loja de suplemento, o canal de suplemento. Então aí essa loja sua aí... Foi aí que começou tudo, cara. Então assim, a expectativa no começo ali era vender uns 30 mil no mês e a gente fez isso na inauguração. Caraca! Então aí depois teve que fazer pedido no outro dia. Diz que, ó, dá licença aí. Amanhã você pode trazer o avião aí, sua porra. Ô pai, é o seguinte, eu não quero mais nem saber. Você não, velho. Ô pai, então sabe aquele dia que você emprestou? Já tá aí, pô. Depois você... Tá mais estranho aí. Eu já entreguei pra você. E aí foi muito bom, cara. Porque eu consegui fazer esse... Desvincular um pouco e preservando sempre o relacionamento, né? Da família, porque o trabalho ele atrapalhava um pouco, né? Porque você era cobrado de trabalho no trabalho e era cobrado de trabalho em casa. Entendeu? E isso eu não queria. Então eu saí de cena e não tinha como ele cobrar algo que ele não sabia o que tava acontecendo. É verdade. Entendeu? Você que tava gerenciando tudo. Ele cobrava na empresa, daí chegava em casa e você não lavava a louça, pô. Lava, lava a louça. Cobrava de novo. É, pô. Tá ligado. Mas a ideia de trabalhar com suplemento foi a partir do seu pai, então. Foi a partir disso. Ele começou a trabalhar com uma marca específica e eu comecei a estudar lá dentro e falei, não, como eu entendo mais disso, vou trazer pra mim. Saí de cena, tirei dele a suplementação. Era uma marca só, né? E você pegou essa marca que ele trabalhava? Peguei ela e mais outras, né? Ah, entendi. A gente abriu uma distribuidora e uma loja. Então você que ficou encarregado de ser responsável por essa... Até por essa parte que seu pai pegou também. Ele pegou um nicho, pô. Ele só pegou um nicho do pai dele, porque o pai dele deve ter outro. Exato. Eu peguei um nicho e abri a ramificação, né? Porque a gente tinha uma marca só. Quando a gente abriu a distribuidora, eu abri mais cinco, seis marcas, né? Ah, entendi. Porque eu podia dar mais opções pro cliente. E aí eu abri a loja e a distribuidora. Distuidora que atende loja e farmácia dentro do estado. Então. A distribuidora, então, é pra quem vai fazer pedido demais, né? Exato. E aí, a partir daí, eu comecei a atender o estado e a cidade como CPF e o estado como CNPJ, né? Ah, entendi. E aí começou a dar certo, cara. Hoje a Atacadão tem seis anos, mas partiu daí. A vontade de não querer trabalhar com meu pai é a oportunidade de conseguir trabalhar com algo que eu tinha interesse. Exatamente. Eu volto a ser difícil trabalhar com o que você gosta. É. Porque existem partes dentro disso que eu não gosto. Que é a parte administrativa, tem que mexer com pessoas. Você gosta do operacional. Eu gosto de estar no tete-a-tete, conversar. Trocar ideia. Fazer negociação e tal. Mas eu não gosto de ficar cobrando as pessoas. Isso é uma parte importante. Eu também não gosto. Número, administração, saber o que você tem que... Imposto. É uma parte chata, tá ligado? É um gosto, mas fica pra ele. E aí a questão, tipo assim, né? Tipo, só mudando de cena, mas já complementando. De você ser influencer. Foi uma consequência desse Atacadão nesse momento? Foi porque eu sempre gostei de estudar a parte do tete-a-tete, né? Então, como que eu ia alcançar mais vendas e mais pessoas nos dias de hoje? E eu comecei a entender qual que era, onde eu tinha que investir. Na época eu investia na rádio, em outdoor, mas eu via que a galera que comprava ou faltava alguma coisa. E foi quando eu conheci o mercado digital influencer. E eu fechei a minha primeira parceria, que foi com a Camila Faria, que é uma parceira minha até hoje. E comecei a conhecer um pouco desse meio. Sobre a arte que é, né? Sobre a parte de influenciador. E a gente tá fechando hoje a parceria com a DS. Agora a gente fecha com o Luan. A DS, exatamente. Vai fechar com a DS. Vai colocar um potão aqui e vai falar com a DS. O QR Code tá aí. E o cara aqui, ó. Não, mas aí do lado. Isso aqui é suplemento, tá? Zero álcool. E esse copo aqui era pra mim? Não, eu sei que você é bodybuilder. E você não sabe o que eu ia fazer, pô. Eu falo, ó, então, vou até diversificar, né? Vou tomar uma água. Eu acho que eu vi que ele falou que queria mudar de assunto. Aí eu acho que ele viu. Ele falou, não, acho que vou pensar em outra coisa aqui. Não, não, eu falei assim, não. Falei, vou tomar uma água, né? Porque o cara, pô, já falou aqui, né? O que adianta no DS, pô, suplementação e tal. Aí eu fui, o cara... Não, aí viu por que eu tô bebendo isso aqui, pô? E deixa eu te falar aí, tipo, o que você curte de fazer de esporte, essas coisas assim, fora do seu trabalho, fora de... Mano, dentro dessa caminhada, eu comecei com vôlei, joguei pelo estadual. Jogou no profissional? Joguei no profissional, no FMT. Sério? Que isso. Durante dois, três anos. Ah, mas também quanto de altura, pô? Eu tenho em 90, mano. Então, em 90, irmão. Eu sempre fui muito apegado ao esporte, joguei basquete, mas profissionalmente foi só vôlei. E aí chegou um ponto da minha vida que tinha um olheiro de São Paulo, e falou, chegou meu pai e falou, ó, ele tem potencial, vamos levar ele pra São Paulo, e aí isso assado, meu pai chegou a mim e falou o seguinte... Você quer e você vai. Não. Ele falou, ó, os caras tão chamando você, mas é o seguinte, ou você trabalha e ganha dinheiro, ou você se ferra e vai lá. Tipo assim, ele colocou de um jeito que falou assim, cara... Tipo assim, vai trabalhar, tá ligado? Se você for me dar certo, você tá fudido. Você tá fudido, que eu não vou jogar você. Você vai ficar aqui, que seu pai é empresário, vai te ensinar as coisas, vai te ajudar. Jogar vôlei não dá dinheiro, foi mais ou menos isso, tá ligado? Inconscientemente ele falou isso. E aí eu falei, mano, eu não vou mais. E aí eu parei de jogar. Porque, pô, pra que eu vou continuar a jogar? Não é, pô. Não tem por que eu fiquei jogando na morotagem, eu não quero isso. Eu entendo essa ideia. Aí eu larguei mão, entendeu? Eu entendo, não sei por que. Eu tinha o sonho de ser jogador de futebol também, velho. Ixi, meu sonho era ser jogador de futebol. Então vamos ver logo agora. Olha aí, olha o clube aí, olha a coiabada, cara. Já tá velho. Já tá velho. E velho, meu pai era uma coisa, velho. Tá ligado? Tipo assim, ele não incentivava, mas também não... Tá ligado? Não dava um a mais pra mim aí, velho. E o Gustavo louco, famentou o gol. Cara, eu fiz um teste naquele breve setão, na época. Não sei se você lembra. Cara, passei, velho. Felizão aí, meu irmão foi do teste, né? Meu irmão me provou e eu passei. Eu falei, pai, passei, não sei o quê. Cara, eu morava lá perto do Pantanal, mano. E tipo, o lugar era lá no Industriário, praticamente lá. Então pra mim ia ser muito longe. E eu falava, meu pai, o pai, tem como você me levar todo dia? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não sei se quiser, não vai de longe. Aí eu falei, ah, velho. Mas como você me incentiva, mano? Fala, pai, alugou uma casa ali do lado, então. Que eu fico lá, pô. Mas isso aí conta muito, né, velho? Conta demais. Porque tipo assim, você tinha um sonho de ser jogador de vôlei profissional? Fala a verdade pra você, quando você é criança, é difícil você ter um sonho, um só. Que você fala, olha, essa aqui, vou abraçar aí. Isso que eu quero, né? Não, eu acho que pra mim sempre foi querer estar no centro das atenções. Pra ser bem sincero. Sempre quis fazer algo que eu fosse muito bom naquilo. E também que você tivesse reconhecimento. Mano, eu tava numa pira esses dias sobre isso aí, pô. Sobre reconhecimento, tá ligado? Porque é uma parada muito escassa hoje em dia, pô. Você ter um reconhecimento. Porque você cria a expectativa da pessoa, mas as pessoas não vão ter o reconhecimento que você esperava, tá ligado? Sim. Isso aí é uma coisa bem... Sim. E tipo, e quem não entende o jeito que você falou aí, vai achar... Não, ele se acha, pô, querendo ser sendo das atenções. Mas nada a ver, pô. Isso aqui é ser reconhecido pelo que você tá fazendo, o esforço que você tá tendo, tá ligado? Isso aí é o trabalho que tem por trás, né, cara? Exatamente. Olha, você hoje, não vê quem era o Luan, seis horas da tarde, eu queria abrir o Luan. Eu chegava uma e meia da tarde e ia até sete e meia da noite, velho. Era seis, sete horas de treino no vôlei. Ah, velho. E de jogo era uma hora só. O refeiro era só treino. E vem falar que eu treinei, isso não era só eu. Eu gostava, mano, de estar no meio da galera. E que posição que você jogava, pô? Era ponta direito, porque eu sou canhoto, né? Você é canhoto? Bota o velho, não sei o canhoto. É um diferencial, né, pô? Exatamente. É por isso que o cara... Principalmente pra quem joga vôlei, quando o cara sobe na rede, ele acha que você vai bater de direita, né? Exatamente. E o canhoto sempre confunde um pouco. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É bem isso, né? É que no treino, as pessoas são acostumadas a sempre treinar com alguém que é 10, porque não vem. Porque geralmente, é... Dá pra pular. Quando o canhoto muda um pouquinho. Mas é, eu gostava muito, cara. E a partir disso, eu me conectei com o esporte. Então, quando eu cheguei na faculdade, já tinha a loja de suplemento e eu comecei a administração pensando em construir... Crescer, né? Então, o primeiro curso que você fez foi a LM. Foram seis semestres. Cheguei no sexto semestre e falei, cara, nada do que eu tô vendo aqui, eu tô aplicando. É o que eu tô satisfeito. Eu não conseguia aplicar. A administração era método Ford de você ter uma pessoa pra cada função e que cada não faria bonitinho o que foi dado pra ela fazer. Meu irmão, esse aqui é Brasil, velho. Você faz tudo sozinho ou você faz... Na raça até você ter a grana pra pagar todo mundo. Você não vai pagar um pra cada função. Você vai pagar um pra fazer pelo menos três, velho. Cheguei. O cara tem que atender a loja, ele tem que abastecer a loja. Falar com o cliente. E ele tem que fazer tudo. Fazer a compra, é. Não, mano. Não é assim. Então, eu falei, cara, tá errado. Tô perdendo tempo aqui. Aí eu larguei mão, comecei a fazer cursos da parte de pronuncia neurolinguística, que envolve mais autoconhecimento e comunicação. Isso aí influencia bastante. Top. Qual é? A instituição era o Instituto Você. Ah. E aí eu comecei com o curso 1, 2, 6, 4, Você. Fui pro Darwin. Depois fui pro Pratishner, que é a formação como terapeuta. E depois fui pro Master Pratishner, que é... Você já fez o curso do Metaforando, pô? Não. Eu quero comprar o curso dele, velho. É mesmo? Então, pô, eu quero comprar o curso dele. É massa, velho. Você já, tipo, já achou o Metaforando e tal? Nunca. Conheço o método só. Ele fez até daquele amigo do MC Kevin lá, pô, que tava no dia lá do AP lá, não tem? Que ele... Ah, eu vou ter. Ele fez lá, que o cara se declarou lá, fez uma... Uma análise. É, fez uma análise quando o cara se declarou lá. Falou, não, o cara tava mentindo, mas isso é top demais, porque é um estudo. Então, dentro da PNL, a gente tem um curso chamado Mapeando Pessoas. Que você aprende as microexpressões faciais, que a gente chama de MCRIs, movimentos corporais representativos de sentimentos externos, alguma coisa assim. Então, tudo que você sente, você representa pela face em milésimos de segundos. E é uma coisa que não é controlada, a não ser que você seja um sociopata ou um psicopata. É, sério, velho? Porque aí já é um estudo, então, né? É um estudo comprovado cientificamente. E existem pessoas que trabalham nessa área, quando é advogado, ou quando o cara cometeu um crime, tipo um serial killer. É como se fosse uma memória. E aí o cara senta na mesa e começa a conversar, e o cara tem que descobrir se ele tá mentindo, se ele tá falando a verdade, e assim vai. Tipo, funciona como se fosse... Eu não sei, assim, mas funciona como se fosse uma memória, tipo, neuro. Exemplo, ah, eu menti aquele dia, daí automaticamente você, tipo, tem uma memória da sua facial, como você mentiu, como você reagiu quando você mentiu, tá ligado? Exato. Aí o que acontece, tem uma série chamada Lie to Me, que é o que representa quase 100% de como acontece realmente. Então, assim, a gente tem dois lados, o lado da lembrança e o lado da construção no nosso cérebro. E as nossas pistas oculares, elas dizem pra que lado a gente olha quando a gente tá falando algo. Então, por exemplo, eu vou perguntar pra vocês, o que você almoçou ontem? Você lembra o que você almoçou ontem? Não. Não? Se eu parar pra pensar... Não, se eu parar pra pensar, sim. Você vai olhar. Então, tenta lembrar o que você almoçou ontem. Então. Ah! É! Porque eu ia tentar... Cara, o que é esse cara? Que toque, velho. E aí, a partir disso, eu faço uma pergunta que eu sei que, obviamente, ele vai me responder a verdade. Aí, nisso, eu consigo caracterizar qual que é a preferência dele. Qual lado ele mente e qual lado ele lembra. E a partir disso, a gente vai levando uma conversa. Falar pra vocês aí, ó. Não converse com o Luan. Não. Vou falar pra você. Existe uma fase, quando a gente acaba de sair do curso... O que você almoçou ontem? Hã? Deixa eu lembrar aqui. Ali, de lá. Mas eu não ia ter ver. É, foi. Já percebi isso lá. A gente chama de chatichner, né? Que é pós-curso. Que o curso é pra tichner. E a gente chama de chatichner, porque você começa aquele praticar tudo que você faz. Que top, mano. Você começa a conversar com a pessoa, você fica assim, ó. Começava a reparar. Aí a pessoa fala, ah, mas e aí, como que foi ela na festa? Aí acaba que você fica... Irmão, irmão, agora com todo o respeito, sua namorada fez esse curso também? Ainda não. Ah, ela quer fazer. Ela quer fazer. Loli. Eu tô sossegado. Não, pô. Manda um abraço pra ela aí já também, pô. Um beijo, meu amor. Um beijo também, amor. Tô mentindo. É, é verdade. Esse aqui, se não mandar, ó, isso que é... Um beijo para todas. Tô zoando. Tô zoando. Ele olhou pro lado e tá mentindo. Não, é, quietinho. Esses caras. Mas, ô, isso aí é um top. Eu queria ver do Metaforando, velho. Eu queria fazer do Metaforando mesmo. Eu acho ele... Ele é estudioso. Ele é estudioso. Ele é estudioso cabuloso, velho. Mas eu queria te falar, Luan, tipo, depois que você fez esse curso, você começou a ver os seus amigos? Então, parece que não tem nada a ver com o trabalho, né? Mas eu fiz isso por conta da comunicação com o cliente. Exatamente. Porque a suplementação, eu vendo informação. É difícil o cara chegar lá sabendo o que ele quer. Normalmente ele vem lá e fala, cara, comecei treinar tem um mês, o que eu tomo? Quero engordar. Quero engordar. É, porque ele já vai achar que você é um nutricionista, né? Ele não é nutricionista, o cara não quer pagar depois de uma consulta, né? Não, vai direto. E eu, como vendedor, não vou pedir cliente, velho. Você vai lá na minha loja, eu vou vender para você. Um vendedor bom, né? Pô, vai lá no nutricionista, depois você volta. Depois você vem. O cara vai mandar. Exatamente. Ele não volta lá ainda, né? Ele não volta. Ele vai perder uma venda ainda, né? Não, ele ainda vai em outro. Fala que eu tô no vizinho aqui, ó. Porque o cara lá vai no nutricionista. Eu não tô com dinheiro pra ir no nutricionista, não. É, pô, o cara acha que não entende as coisas. Mas é isso, mano. E aí eu decidi entrar nessa área, saí da faculdade, fiz os meus cursos externos, né? E aí eu comecei nutrição. Por pressão da família, porque meu pai e minha mãe sempre foram muito, tipo, cara, você precisa de uma graduação, porque... Você precisa de graduação, tá ligado? Pra ter curso, eu te entendo. Não, é igual meu pai. Eu comecei nutrição. Comecei nutrição, fiz dois semestres, aí eu falei, não quero. E ainda arrisquei fazer gestão comercial, que fiz mais um semestre. Estão comercial mexe com o quê, ó? Só pra mim. É. Gestão comercial tem um pouquinho da administração, mas ele é um pouquinho mais técnico. Eu achei mais interessante pra quem gere negócios mesmo, sabe? Então, ele ensina um pouco mais algumas coisas, tem uma coisa mais filosófica, de trabalho. Você acha que é mais detalhista? Ele é mais interessante pra quem é empresário do que o próprio administração. Ah, entendi. Porque a administração, mais ou menos, é um cargo, né, pô? Como se fosse um administrador, pá, e ger... Ele é um cargo de empresa grande, cara. Exatamente. Porque o jeito que você falou lá, que cada um faz uma função, pô, como é que você vai enxergar numa empresa... Não tem como você pegar uma empresa com cinco funcionários, nove funcionários e... A administração não funciona, né? Quando você começou, pô, ali na DS ali em si... Você teve quantos, mais ou menos, funcionários? Dois? Quatro. Quatro aí. Pô, já começou bem. É porque eu tinha um atacado e tinha a loja e o varejo, né? Então... Então era um dentro, um aqui e três lá. Mas querendo ou não, tinha que se diagnosticar às vezes um ou outro pra... Tinha, o cara que tava na loja sozinho, era eu e o funcionário. E esse funcionário tinha que fazer entrega também, mano. Ah, né? Então era dois. Não tem como. No começo de tudo não tem jeito, velho. Cara, no começo tem que se esforçar, pô. Tem que fazer de tudo. De tudo. Na verdade, é igual eu falo, pô. Eu, quando eu tive o meu bairro também, cara, eu dou uma pausa agora, né? Mas, véi, eu fiquei... É porque eu não fiquei em cima, tá ligado? Eu fui igual você, velho. Vem ficar, mano. Falei, cara, eu vou fazer o operacional. E se você vai passando um pano pros outros, eles montam em cima do C. Montam, exatamente. O funcionário hoje, ele sabe dos direitos, mas esquece das abrigações. Exatamente. Então, se ele... O cara que se vira nos 30, ele ganha vantagem. Ganha. É. Agora, o cara que faz só a função dele, sinto muito, mano. Ah, eu fui fazer entrega, eu só vou entregar. Não, não, você não serve. Cara, e outra, a pessoa, ela tem que mostrar interesse, né, cara? Não, isso pra todo mundo. Porque hoje em dia não tá fácil, né, Lula, também. Você parar pra pensar. É igual, tipo, esse negócio que ele falou aí mesmo, se você for dando corda, assim, pra funcionário, mano, querendo ou não, véi. Tipo assim, não você menosprezar essas coisas, então tá com respeito sempre e tal, mas querendo ou não, você não pode dar muita intimidade, véi. É trabalho, é trabalho, né, irmão? Exatamente. Não tem isso, véi. Até porque, tipo assim, se não, poxa e mexe no cachorro. Tipo, o que acontece? Esse dia a gente foi lá no condomínio, ali no Pantanal 1, pô. Até vou dar um exemplo. Chegou lá, pô, o Lucão, um amigo nosso, né? Inclusive ele que fez isso no meu cabelo aqui. É sagrado, é sagrado, é pô. Ele que abriu, não é nada, pô. Ele fez uma sacanagem, é porque a gente abriu... Um abraço, Lucão, já sei onde não ir, né? Não sei se não ir. É, pô. Aí chegou lá, tipo, ele falou assim, ah, eu perdi meu controle, né, pro porteiro, o porteiro, cadê seu controle? Tipo, falando assim, como não dá pra pensar. O porteiro mandou essa? É, cadê seu controle? Mas sem controle, não sei o quê. Tipo assim, gritando pro cara, ele falou... Aí o Lucão falou, mano, ele tá falando comigo, velho. Não é possível. É, mano, eu tô na minha casa, eu só perdi o controle. Tem cara que é porteiro, tá me xingando porque eu tô querendo entrar. Falei, pô, velho. E aí, sem a intimidade que ele deu, pô. Porque, tipo assim, a pessoa começa a pegar a intimidade mais, tipo, esses porteiros, tá ligado? É, pô. Mano, aí os caras querem falar de qualquer jeito, pô. Tipo, você é um morador, mano, você tem um, tá ligado? Você tem uma verdade que a pessoa respeitar o seu. Se fosse aqueles, pelo menos, que deixem a gente fazer resenha, dá um lanche, tá? Aí a gente faz alguma coisa pro cara. O cara tem que cumprir a obrigação dele, né, cara? É, pô. O cara chega botando... É, banca, pô. Mas é difícil, mano. Na parte de negócios, foi uma das partes que eu mais sofri e mais evoluí também, foi em relação aos funcionários, né? Eu já fui passado pra trás altas vezes, mano. Altas vezes. Caixa 2. Sério, velho? Funcionário fazendo complote. E tinha como, velho? Tinha. Por que você tinha, mano? Eu tamo lá 24 horas. Não, eu fui... Cara, mas ou é muita sacanagem. E daí você olhava pra cara do cara, como, mano? Eu nem ia conseguir olhar pra cara do cara. Falar, bom, você tá me roubando. Isso porque às vezes você também fortalecia o cara, né, velho? É, exatamente. Primeiro eu chorava, mano. Primeiro eu... Você não acreditava, né, velho? Eu chorava. Eu ia falar, mano, não tô botando fé. Mano, eu xingava o cara. Não xingava ele, mano. Não ia. Não, e você não queria acreditar. Você faz a conta de novo, você faz a conta de novo. O cara pediu pra... Eu dava um empréstimo, fui parceiro, mano. Não acredito isso aqui. O cara tá acontecendo isso comigo mesmo, velho. Você tem algum funcionário que começou contigo e tá contigo até hoje ou não? Tenho, tenho. O financeiro. Meu primo. Tá em estoque até hoje. Uma vendedora do Televendas. Também tá até hoje. Até hoje, desde quando eu abri, desde quando ela entrou. E é só. Então, isso já ajuda a mostrar que o problema não é o patrão, tá ligado? Tipo, é que você parecia ser um patrão bom, tá ligado? E por isso, as pessoas que ficaram, é o meu primo e as outras duas são mulheres. Sim, mas é porque, é... Homem quer ser mais esperto, né? O cara vai falar, acha assim, ah, não. Ele olha pra você e fala, ah, mão de mão, né? É, mó bobão, mó acho que eu tava. Esse cara nem vai sentir, né? Não, mas o homem em si, o homem em si, até se fosse mulher, ele não ia falar, mó bobona, velho, é mulher, é trela. É, os caras é preconceituoso, eles viam, mano. Acha que é mais e... Aí acabou, se ferrou, ficou sem emprego, né, o cara agora. Ficou sem emprego. E a sorte foi que eu não coloquei nem polícia, nem nada. Nem nada atrás. Mas eu vou filmar o seguinte, eu vou fazer o acerto aqui, mas eu quero que você saiba que é por causa disso e distorçado. Peguei sua mochila, eu tive que pegar a mochila, mano, porque eu não acreditava. Ah, dentro da mochila dele? Tinha uma salinha que a gente guardava as coisas. O cara chegava, ia pro estoque, depois voltava pro estoque e guardava a mochila. Aí eu fui lá, entrei na salinha, tranquei a porta e falei, mano, eu preciso ter certeza, velho. Abri a mochila, tava lá, dois produtos, tira uma foto, spray dois dias. Porque é o tempo do cara. Ah, ele tava pegando produto. Produto, velho. Ele vendia na academia, avista no dinheiro. Porque, tipo assim, eu acho que toda empresa tem seu balanceamento. Exato, foi só no balanço que eu fui encontrar. Tá furando o estoque, por que tá furando o estoque? É, porra, e suplemento, tipo, é um trem que não... E veio contado, é isso que eu ia falar. Tem um prazo, tem... Não, e vem tudo contadinho, né? Contadinho, contadinho. Contadinho, ó. Você fez a administração, a saída... Não tem como eu falar pra você, assim, ó. Sumiu. Luan, é o seguinte, cara, venci, eu joguei fora. Ou então, tipo assim, quebrou. Não tem como. Não tem como. Mesmo vencido tem que ter o controle, porque pra você... Ó, você sabia a saída que tá tendo, né? Você joga fora o produto vencido, você paga também, ó. É. Até pra você descartar. Você paga pra jogar fora. Ah, putz. É, 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 é Brasil, né, irmão? É, 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 é. Você paga pra jogar fora. É uma faculdade e faturar uma bonificação do que jogar fora. O Luan vai pagar mesmo, cara? A taxa? Porra, velho. Mas isso aí... O Hino Ambiental chama a empresa que faz isso. Sério. Mas como que é? Tipo assim, você paga uma empresa, ela vai até lá e ela... Eles recolhem e ensineram, né? Será que ensineram? Eu acho que até vende. Não sei, mas é vencido, né? Alimento vencido eu não boto minha mão, não. Ah, velho, eu já tomei VSA vencido, boto minha mão. Não, mas eu dou. Vê se vai ser, eu dou produto. Eu dou cheio. É melhor que você dá. Ele vai vencer, eu dou. Não, eu boto cheio. Melhor que eu pagar pra... É, tá doido, velho. Não, agora em vez de vencer na sala de projeto, igual que eu falei pra você, velho. Vamos ficar chegando. Não, fala sério. Ô, Luan, vamos aí. Seis meses. Você acha que você deixou gigante? Seis meses? Gigante não. Tipo assim... Eu tô com... Acho que 32 de braços, né, pô. 33. Pô, com os dois meses você começa a ter um corpinho. Então, esquece. Você tá acertadíssimo. Não, e eu sou... Não, pô, mas eu sou aqueles margens assim que dá pra definir, pô. É, pô. Não dá pra nós injetar um olho no tipo. Gustavo, é. Gustavo, irmão. É só quebrar os braços dele mesmo, tá ligado? Que malhar esse cara não gosta, tá ligado? Mas você ia ter que cortar o álcool, tá ligado? Não, demorou, fechou. Isso é difícil pra você, irmão. Não, é só o sinal. Porque o álcool, ele cataboliza, não tem nem conversa. Não, não tem nem... Não tem algum mito, alguma verdade assim, mano? Esse negócio de... É verdade. De álcool? É, de álcool sobre essas coisas. A verdade é que o álcool, de forma alguma, ele ajuda. Ele só... Ô, mas eu vi, cara, uma vez que o... O cara era grande? Eu não sei quem me falou, né? O cara é grande? Puta, cara. O cara é que falou, é grande. Mas eu falei isso pra mim, ó. Fé no bico tem dois. Eu acho que não tá muito bem, não, velho. Ele é crossfit. Ô, mas é porque, tipo, eu vi... Ele faz crossfit? Eu sei. Você mais ele faz crossfit? Não, eu tô maluco. Ah, tá, eu já ia falar assim, é louco, pá. Crossfit lezona demais, mano. Eu respeito o que faz, mas não faço, velho. É zica, né? Diz que mais no futuro, diz que o crossfit, diz que ele causa um desgaste, né, velho? Cara, cartilagem, né? A articulação, né, cara? É porque é muita explosão e às vezes o cara coloca muito peso, né? Já dizia minha avó, é só comer tutano. Então ele corre isso, risco. Corre isso, tanto. É verdade, pô. Não sei o que é tutano, mano. Não sei o que é tutano. Irmão, eu sei que é carne, tá ligado? É tipo um... O negócio da vaca lá. É de osso, velho. É como se fosse o osso do pescoço, assim. É, aí tem o negócio... É tipo o que sobrou das carnes que você tirou, aí você joga tudo numa panela e faz, tipo, Um caldão, assim. É. Mais que modelo. Isso aí, quando você tá bem, pra você toma, você come, irmão? Você fica... Puf! Na hora, velho. Os osso e tudo. É, pô. É engraçado, velho. Deixa eu ver. E, cara, ele faz um mal, porque nada nutritivo, velho. Não, eu só... Não tem zero. Quem gosta de ser é velho, pô. É, meu pai já chora. É, meu pai, minha avó. Um abraço, pai. Então, eu já... Beijo, né? É, um abraço, beijo. Nada contra a vitamina da favor. Não, mas... Não sei o que é isso, velho. Não sei o que é isso, se gostar. Deixa eu dar uma olhada. Sopa de tutano. Sopa de tutano. Toma sete horas da manhã, você bebaça, mano. Bom pra cartilagem. É. E deixa eu falar pra você. Então, eu fiquei sabendo, velho, que cerveja tem 1% de proteína. Isso é verdade e é mito. Eu não sabia, Tom. É, isso que... Bora ver aí, olha aí. Isso que eu ia falar, pô. A tabela nutricional aí, ver se tem proteína, tabela nutricional. Tá aqui, ó. Informações nutricionais, velho. Eu acho que tá aqui no final. Cargoidão. Fabricante Lanzanol, pra saber. Não é uma fabricante que se perguntou pra você essa. Mas eu já ouvi falar. Bora ver. Eu já ouvi falar. Se tiver, vai ser na cevada, mas se for uma quantidade muito... Mas um porcental é muito pouco, né? Eu também acho. Mas tipo assim, se você tomar uma senha assim... Aí é 100% de proteína, né? Só que também é 100% do seu corpo desidratado. Não tem nada. Eu tenho pânico. Não tem nada. É que o Gustavo quer inventar, velho. Ele viu no wall. 1% é com percebação de chiclete, velho. Capaz de ter 1% de proteína. Chiclete vem da pele do boi, sei lá, do osso. Chiclete? Chiclete, você sabia não, pô? Ah, o Gustavo tá desformado. Pera aí, pô. Pera aí, eu pensei que chiclete é chiclete. Ah, mano, esquece. Eu falo a verdade de você. Isso é desculpa de preguiçoso, mano. Desculpa de cachaceiro, né, velho? Qual que é a desculpa? Aqui tem 3% de proteína. É, rola. O que é a rola? Open bar, vamos. Mas, ô, então quer dizer que você não bebe nada? Não, gin você bebe, né? O que chegou é que eu bebo. Eu bebo eventualmente. Caralho, vamos virar um ano, maluco. Bora. Garrafa de gin, eu mato. Mas eu fico transtornado. É. Não, é porque também é sem massagem, né? Veio pra aqui pra beber, né? Então, beber. Mas você não bebe, assim... Carnaval, corote, rasgo. Não, fechou, então. Open bar, corote, semana que vem. Eu vou falar pra vocês o seguinte. O Tour MT, que é a empresa que eu sou patrocinado pra ir pro Carnaval de Votu, que vamos ano que vem novamente. O busão, além de ser com DJ, ele é open bar com corote. Ah, é top. Ele é daqui lá, busão. Pois é, é do Haru, não é? O Tour MT, mano. Massa demais. Votu, né? Que hora, né? Votu, já tá fechado no ano que vem. Boa tarde, senhor. Rapaziada, ó. Open bar. Esse carnaval aí, rapaziada, é fome. E vai ter café da manhã lá dele também. Vai ter como que vai ser? Vai ser translado, vai ter... É um busão que sai daqui 8 da noite, 7, 8 da noite, chega no outro dia, 4, 3 da tarde. Se alguém comprar o ingresso aí, depois de ter visto esse vídeo aí, avisa a gente, que a gente vai querer patrocínio, hein? Aí, Tour MT, já deixa com nós aí fazer um sorteio aí, pô. É, pô. Aí, ó, nosso diretor também tá falando 3 aqui, 4 e... Mas, ó, vai dar retorno, hein? Você já foi nesse tour aí? No carnaval? Mano, eu e a Mari tinha rolo no carnaval do ano retrasado, né? Você conheceu ela lá? Não, eu conheci ela no Instagram. Aí empregou os outros, ó. Aí a gente... Eu vou chegar aí. E aí a gente começou a ficar, tem um rolinho uma vez, a cada duas semanas e tal. Eu ia lá, ela vinha aqui. E aí a gente veio pro carnaval solteiro. Então, dentro do ônibus, a gente foi junto e falava, cara... Eu cheguei aí, né? Falei, cara, seguinte, nós estamos solteiros, né? Ô, cara de básica... Mas você já tinha ficado com ela já? Já, pô. Estamos solteiros, quer dizer o quê? A gente tava indo no busão junto. Aí eu falava, cara, mas é o seguinte, a gente tá solteiro, né? Cadê um com seus B.O.? Eu cheguei a minha vida pra esse momento, tá ligado? Pô, com esse carnaval de boa noite e tal. Ela falou, não, beleza, só não quero ver. Eu falei, fechou. E aí foi pro carnaval. É, porque é que elas, né? Coração não vê. Exatamente, pra você não ver. O que eu só não ver, eu só entendi. Eu sou a minha pessoa entendi, exatamente. E quatro dias. Só que, mano, não virou muito, não. No terceiro dia, eu já tava anonhado, porque eu falei, cara, se eu sair daqui pra pegar uma mulher ali, eu tinha que chegar alguém nela lá, mano. Exatamente. Vai. Não dá pra você ver. O coração do cara ainda palpitava, falando por ela. Não dá pra você ver, mano. Tá errado, velho. Matemática não tá batendo. Eu tô curtindo. Por que que eu tô fazendo isso, né, mano? Não. Eu tô ficando com ela lá. A gente curtiu pra caralho, tá ligado? E aí foi um momento que eu percebi que era uma parceira, porque eu namorei antes disso oito anos. Oito anos? E eram vidas totalmente diferentes. Eu queria festar e eu ia sozinho, mano. Ah, é. Ah, não, pode ir, tá de boa. Eu sou uma parceira com você, né, pô? É, isso que eu falo. E aí esquece. Festa, festa, totalmente. Você tá com quantos anos hoje? Eu? Vinte e cinco, pô. Ó, essa pergunta, você tá com quantos anos aí? Ó, o cara, tá com quantos anos aí? Não tô entendendo. Fique assim. E aí, você foi pro carnaval pra você falar vinte e quatro, hein? Ah, então aí, tipo, vocês foram pro carnaval lá, então... Aí lá, lá a gente ficou... Lá mesmo você já decidiu. É, pô. Ficou um pouquinho solto, ficou um pouco junto, né? Mas a gente voltou aqui, continuou solteiro um tempo, aí começou a pandemia, aí comecei a visitar ela e a gente começou a namorar. Aí falou assim, ó, então, tá com covid e eu confio em você, tá ligado? Você tá com covid? Então deixa eu ir aí. Tá me rolando, tipo, e aí, que pé que a gente tá? A gente tá ficando sério, mano? Tá pra saber o que eu... O que eu vou fazer? O que você tomava, né? Pô, se não tivesse sério... Aí ela apertou, ela falou, cara, seguinte... Namora comigo, já era. Ah, você fez o pedido. Acabou, irmão. E aí, que você falou pra ela? Eu falei, porra, mano. Pô, peraí, eu vou pensar. Ela preparou tudo, mas foi tudo pensado, tá ligado? Ela foi acontecendo... Peraí, o que eu almocei ontem mesmo? Foi acontecendo no ritmo muito legal, tá ligado? E por ela ser muito parceira e a gente ter esse mesmo caminho de pensamento, de pensamento, e crescer, eu falei, mano... Isso que eu ia perguntar, ela é influencer também, né? Também. Vamos fazer um dia, seis, dois, pô, trazer... Vamos gravar, quando vocês estiverem junto aí, vamos... Conversar. Ela mudou pra Cuiabá recentemente. Não tá aguentando o namoro à distância? Rondonópolis. Mano, como a gente começou a namorar e ficar à distância, então era muito tranquilo. Era de boa. De boa. Só que a gente se via todo o final de semana, né? De boa daquele jeito, né? A gente é pesado. Você vem, eu vou. É, era desse jeito. Senão fica pesado. Um ia, outro ia, ficava pesado. Um vinha, outro vinha. Ficava nessa. Toma aí. Não é, mano. Não ia tomar as duas assim. Relaxa, pô. Se você tomar assaca, você vai ficar grande. Você vai ficar grande. 20% de proteína, só uma assaca. Vamos ver aqui, velho. Vamos tomar. Então, tipo assim, tudo bateu, então. E aí deu certo, mano, porque a gente caminhava junto, né? Os mesmos pensamentos, os mesmos trabalhos, então não tinha porquê, tipo, ah, vou fazer publicar um evento ali e você não quer ir. Mas ela sempre entendia, tipo assim, essas coisas de trabalho, quando você ia fazer? Ela já trabalhava com isso. Ela já trabalhava com isso. Ah, antes de você ser. A gente se conheceu em um evento de influenciadores, que foi o Vem Ser Famosa, que teve aqui da E-mail. Ah. E aí a E-mail me chamou pra palestrar e a Maria era uma das convidadas. E aí, por lá, vocês começaram a conversar. Não, a gente só se viu lá, né? Porque ela namorava ainda. Na época. E eu tava soltinho. Ah, aí você tava soltinho daquele jeito, né? Sim, sim. É. Aí depois, a gente se ela ficou solteira e, por acaso, eu tinha entrado no Instagram dela, eu não tinha visto mais fotos com ninguém. E você ainda tava soltinho. Aí você fala, Vici, acho que eu vou ter um estoque. Ah, não. 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 A gente perguntou também, agora que eu tava lembrando, não sei se, tipo, você bebia essas coisas assim, porque eu vejo que direto assim. Eu sou solteiro bebia muito. Não, eu boto fé. Bebia demais? Demais. Mas também não tava dessa mãe, né? Exatamente. E você curtiu a época de calorada? Regaçava, né? Era um no bodega do outro. Ah, calorada, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. E tipo, você teve aquele, em questão de altura, assim, pô, você teve aqueles pichão assim, de 15 anos? 13, 14 anos. Aham, foi isso aí. É. Mas você já era... Não. Não. Fih, com 13, 14 anos eu tinha aqueles peitinhos de... De velho. De 15 anos. De velho. Você fala que era meio gordinho? Ah. Você era gordinho. É, pô, ele fala que ele tinha tetinha, assim, pô. Só me chamavam de peitos, porque tinha teta calabresa. Sacanagem. Sacanagem. Parece um salão, isso. Tá ligado? Você tá ligado. Ô, mano, mas, ó. Pior que engraçado, né, irmão? Tipo, todo mundo sofre bullying, assim, depois fica pinto, né? É, é, é. Olha aí, ó. Você malhou o pão, agora esquece, pá. É, pô. Já tem motivação, né? É, motivação. Mas foi por isso, mano. Aí eu falei, pô, os caras tão me zoando, né, meu peito. E era feio, eu não gostava porque eu usava... Zoaram eu, eu falei foda. Pelo menos a camisa branca, quando eu usava, ela ficava muito marcada no meu peito. Ah, o peito, velho. E aí eu comecei a andar assim, ó, meio cocunda, pra poder esconder a camisa, tampar, tá ligado? Aí eu mudava pra cocunda tanto e tanto. É, eu fazia algo errado, mano. Aí eu comecei a treinar, consegui, tipo, ganhar uma massa legal. É sacanagem. Ah, eu fiquei meio magro, muito magro, com uns 15, 16 anos. Você era gordinho até os 14. É, com 16 anos eu tava magro, mas eu parecia doente, velho. Sério, velho? Mas eu tinha perdido tudo também. Tudo, magro, magro. Até o peitinho. E tava até válido. Então, o peito continuou. Ah, foi, velho. E você deu... Ah, e aí com 18, eu comecei a treinar, já que eu bati os 18. Eu tinha ganhado uma massa, mas eu nem aqui ainda tava. Aí eu fui operar. Aí eu fui plantar saúde. Você operou? Você operou, operou. Aham, planta saúde cobriu tudo. Mas, tipo assim... Mano, a glândula era desse tamanho, velho. Ah, velho. Então, tipo, ela começava o biquinho do peito e... Começava no bico e a glândula vinha assim. Então, tipo assim... Então era tipo isso aqui, pai. Então era salamão da sadia. Era a minha espécie de prato. Então, né, André? Era uma pizza da sadia. Era a teta estufada e a glândula vinha toda em volta, assim. O cara era muito grande. Tipo, você teve que reduzir o peito também? Eu tive que tirar a glândula e fazer ele... Não, tipo assim... Porque senão o peito ia ficar fundo. Pô, Luan, eu não sei se seria uma... Não, aqui esse cara... Mostra aí, pô. Um biquinho do peito aí que o povo tá querendo. Ele tá meio zoando, né, esse cara aí. Ele vai quebrar nós. Mano, o cara tá querendo ver um biquinho do peito, pô. Olha aí. É, pô. Ele manda na câmera ali. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, grisado. Agora sim, ó. Aí, mas o ele... Ô, dá um pôde, ele pega o pôde. E depois dessa, ele até ficou nervoso aí do outro lado. Você viu que ficou pequenininho? Pô, agora melhorou, melhorou. Mas agora você se sente... Mas antigamente você se sentia meio desconfortável? Era a cor alta, né? Era, a cor alta. Você se sentia desconfortável assim? Não, mas, mano. Então você andava assim porque as roupas eu não gostava, porque a galera zoava. E aí se eu tentava arrumar, ficava marcadão o bico do peito. E outra, pô. As camisas, geralmente, na altura do peito aqui, ela é reta, né? Exato. Então tipo, ela prega, né, velho? E aí, pô, se você suar um pouquinho, já aparece, né, mano? A reta era que marcava. Só pra dar um biquinho. Qual que era os apelitos que os caras mandavam pra você? Peitinho e tetas. Oi, é paia, né, mano? Porque você tem seu nome, né, pai? Peitinho e tetas. Mas tem esquina. Fala, tetia. Só que eu entrava na zoeta, tá ligado? Eu não era aquele que... A estética do peito me incomodava, tá ligado? Só isso, sim. Incomodava, né? Mas tipo, te atrapalhava a gente chegar nas gorizinhas, tipo, quando você era mais... Eu sempre fui muito lerdo, tá ligado? É. Eu fui desenrolar depois que eu fiquei solteiro, com 20. E tava parada, né? E daí você já tava... É, que horário. Mas não, mas não. Mas é, mas eu cheio parado. Pô, quem que não me quer, irmão? Mas não foi só isso, não. Os cursos de comunicação me ajudaram muito. Falei, mano, eu sei como conversar. Eu sei como não acabar um assunto. Então, véi, tem o shape. Esquece. Já sei qual é a minha. Sabe dançar, irmão. Não, ótimo. Eu não sei se eu ganhei os 90%, pai. Não, ótimo. Não, não. Aí, ó. Pô, vai pra caralho. Aí, você atingiu o áudio, pai. Você vai conversar com o Sábado Saúl, você dá uma saída, pô. Porra, mas daí... É o que você sabe. Vai no Monge Fit fazer aula. Aí, pronto. Vamos no Monge Fit, brisada. Quem não for lá, não vai. Já vou fazer o convite. Vai ter bailinho. Vem pro bailinho. Que é o evento que a gente vai trazer. O Alisson Jordan. Não sei se vocês conhecem ele. O Alisson Jordan é um TikToker muito famoso, que fez coreografia Galopa do Pedro Sampaio. Fez coreografia do Léo Santana. E o cara fez um monte de coreografia com isso todo. Vai ser que dia lá, quando ele vai estar aí? Lá vai ser dia... Esqueci. Mas ele é só pra convidado? O ingresso tá a 30 reais, se eu não me engano. E é um aulão aberto, né? E vai ser no Monge Fit, vai ser lá no Monge Fit mesmo? Vai ser no CT Bonifácio, vai ser no Monge Fit. Ah, bem em frente. Uma parada da minha areinha. É, tem mais contraído. Pra quem quer não sair, pra quem não quer. Pra quem só quer lá ver a gente cantando bonito, curtir um pouquinho. Vai ser muito legal. Aí ó, já fazendo mais um Mershine pra vocês aí, pô. Eu vou ficar lá, mano. Eu vou lá. A gente vai tá lá. Só pra você dar o bisu. Vou ficar no bar lá, hein, Luan. Se vocês quiserem curtir com a gente lá. Se vocês quiserem curtir com a gente lá, vai lá. A gente vai tá lá, pô. Pô, Luan, você vai dar um paciente tiktok pra nós aí. Vou ter que mandar, né? A gente vai fazer um aí, hein, rapaziada. É, pô, tiktok. Até o final do vídeo aí. Mas eu não sei nenhum, né? E aí agora, qual que é o mais fácil, hein? O mais fácil de um. É só botar da máscara. É isso também, hein? Ah, como que é? É só botar da máscara. É só botar da... É isso aí, mano. É só... É... 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 É isso aí. Ô, mas deixa eu te perguntar outra coisa. Você já foi em outro podcast, já ou é a primeira vez, sim? Já, mano. Eu fui no... Posso falar os nomes? Pode, pô. Não, pode não. Eu tô só. Pode falar, cara. Eu fui no... Processo de Sucesso, que ainda vai sair ao ar, né? Não sei qual que é esse, não. É o cara que fala só sobre empreendedorismo. Ah, ótimo. É mais voltado a empreendedorismo. E fui nos caras do Pode Colar aí. Ah, Bote Fé. Que é a mesma coisa que você. É, é um bate-papo assim também. Foi esses dois só. Que eu conheci. Não, mas... Foi aqui em Cuiabá, né, cara? Tem que ter, né, velho? Você curtiu esse novo? É muito novo, mano. É, isso que eu ia falar. Você curtiu, assim? A gente curtiu, pô. Essa ideia, né? Eu quero trazer porque eu gosto das coisas de bate-papo, né? A gente conhecia as pessoas por trás dos negócios. Exatamente. Isso é muito legal. É uma forma de inspirar as pessoas, né? Sim, velho. Essas histórias que eu conto aqui pra vocês, alguém pode se identificar com alguma coisa. Exatamente, velho. Legal, bom saber que alguém tá trilhando o mesmo caminho que eu quero. Você começou assim, né, cara? Por que que eu também não posso, né, velho? Ou então... Agora eu posso levantar a minha bunda daqui e fazer alguma coisa. É, falar assim, agora eu tenho 50 de braço e... Quem quiser ter 50 de braço também, vamos pra cima. Segue nóis, fala aí. Aí daqui um dia é eu que tô falando. Agora eu tô com 40 de braço, tá ligado? Rapaziada, o André vai ficar com esses 40 dele até 40 anos. Escuta aí, velho. Não, eu tô falando. Agora eu tô. Tipo assim, daqui uns anos eu tô falando, tá ligado? Pega a fita aí, né? Se ele tem 40, não é tem quanto? Diz que ele vai falar bem assim, 40 negativo, velho. Mas é. Então, tipo, agora a gente vai conversar com você sobre... Esse dia aí que vai rolar esse Alisson aí, pô, é mais ou menos... É tipo uma aula, como é que vai ser? Vai ser um aulão com alguns professores e com ele também. E é pra... Você vai estar presente também, né, Léo? Com certeza. É sobre mais o TikTok? O quê? O aulão? É. O aulão é pra você dançar e curtir, mano. É dança, né, cara? É dança, né, pô? Principalmente pra quem não sabe ou tem vergonha. É pra quem não tem que ir lá. 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 É pra quem não tem que ir lá, velho. É dança do quê? Sertaneiro, que que é tudo, né? Não, a maioria vai ser voltado funk, meio pagodão ali, axé e o TikTok, né? Ah, sim. São músicas mais populares. Sim. Tem que a galera que aprender que são essas músicas mais fáceis, né? E mais nova, mais recente, mais atualizada, aquelas que tá no áudio, né, velho? É. É o que há, né? A gente tem que estar dentro do mercado também. Você tem que estar se atualizando, né, velho? Então, como adianta, irmão? Então, como toma pra nós, Igor? Porra, tem aquela sim, pô. Tem a nesta night? Pô, mas é sério, pô. Eu, tipo, o seu, você quer, o seu podcast que você vai fazer, você quer voltar mais pra empresarial, é. Mas seus negócios em si, dança e suplementa, ou não? Tem meus negócios. Pô, tô dando uma ideia aqui, ó. Cara, dá pra você fazer um trem diferente, velho. Também de pegar esses dançarinos aí, esse mesmo lá, isso aí. Entrevistar, fazer... Fazer até uns videozinhos, tá ligado? Ué, pô, no mesmo, né? No podcast, né? Então, eu quero trazer pessoas, tipo, como influenciadoras também, né? Que seja voltada à área que eu também trabalho. Então, uma adição da vida, porque trabalho com a internet, é interessante. Sim. Nutricionista, médico, voltado por causa da empresa. Tudo que envolve ali esse... O seu nicho, né, velho? O nicho. A gente também vai ter que fazer isso aí, pô, agora, com o podcast. Vai ter que ser influencer. Tem que ser? Pô, como que é? Peraí, velho. A gente quer perguntar. Tem que ser influencer. Como que é ser influenciador? Como que é? Como que é? Você acorda todo dia com aquele pensamento... Ué, rapaziada. Tem que postar conteúdo aí. Tem que postar conteúdo. Muito louco. E aí, ah, bom dia, bom dia. Mano, pra mim existem alguns tipos de influenciadores. Existem aqueles que são criadores de conteúdo, que criam conteúdo todo dia pra poder ser compartilhado. Então, eu considero, eu chamo de criador de topo de funil. São criadores que vão criar vídeos que sejam compartilháveis. Ah, como que eu penso em fazer vídeo compartilhável? Bom, alguma coisa no seu dia a dia acontece que acontece com todo mundo. Tipo, hoje eu tomei café da manhã, tá ligado? Todo mundo toma café da manhã. Mas como eu vou tratar isso de uma forma que seja compartilhável? E natural, né? Hoje eu tomei um suco de laranja de café da manhã. Poucos, mas é um nicho, entendeu? É. É por aí, tipo, o pensamento. Então, aí, o que eu posso fazer com isso? Posso colocar uma enquete. Você já tá no café da manhã? É noite. De suco de laranja. Isso aí é assim. Interar, né, cara? É, você tem que tirar a conexão. Você prefere suco ou café. Ah, entendi. É o tipo de coisa que você começa. Aí, vamos supor que você quer criar conteúdo pro feed. Situações que acontecem com você que você considera engraçada num café da manhã. Sei lá. Queimei o ovo. Sei lá. Você vai criar uma história, um roteirozinho. Cai a panela no chão. E as pessoas vão se identificar porque provavelmente acontece com elas. Pô, eu faço isso também, né? Tem que ser uma coisa que acontece com todo mundo, né? Exato. Isso eu considero topo de funil. Não vai gerar nenhuma transformação na vida das pessoas, mas vai te gerar um alcance. Porque alguém vai compartilhar isso de você. A pessoa vai falar, pô, também acontece comigo isso, né? E aí, a base, pra mim, é transformação. Qual transformação é o caso na vida das pessoas? Então, eu não tenho que gerar conteúdo compartilhável, esteticamente falando, bonito, legal, né? Tem que gerar conteúdo que eu ensine algo, porque eu preciso criar autoridade no meu ramo. Então, o que que eu sou, o que que eu faço, o que eu posso ensinar pra você, que você vai falar, caralho, mano, o que ele fez realmente me ensinou algo, me somou em algo. Então, eu acho que, tipo, precisava daquela chave. E aí, você vai me dar credibilidade. Então, quando eu for vender alguma coisa pra você, você vai falar, pô, eu vou comprar porque ele me ensinou uma parada. E vai ter credibilidade, né, pô, que vai chegar assim. Você tem que ter um ramo que você vai gerar autoridade no que você tá falando. Se o Luan falasse, ó, não tome isso aqui, que isso aqui vai dar estria. Você não vai tomar, tá ligado? Porque daí você já vai estar confiando nele, no trabalho dele. Você vai construir uma autoridade, tá ligado? Então, você tem que fazer algo de preferência. Uma carteira de identidade, né, cara? A pessoa já vai te olhar. E você tem que ensinar. Quanto mais coisas você ensinar pras pessoas, melhor. Porque elas vão te dar autoridade porque você... Porque elas só aprendem contigo, né? Exato. Algo que soluciona, né, pai? Também, né? É tipo isso, véi. Então, você pode trazer esse seu ponto de vista sobre alguma coisa que você tá indignado. Você pode falar sobre relacionamento. Você pode dar indireto que dá muito certo. Agora, pode fazer uma pergunta? Qual é essa indignação que você tem diariamente ou que você tem com o mundo, assim, pô? Uma indignação. Uma indignação que você fala pro cara, eu não acredito que isso é assim, véi. Porque, querendo ou não, a gente fica indignado com bastante coisa, né, véi? Eu, por exemplo, só falar aqui, pai. Cara, eu sou... Tipo assim, é um assunto meio polêmico, tá ligado? Mas, tipo assim, sem... Eu... Às vezes eu tomo muita dor das outras pessoas. Então, às vezes eu fico indignado que a pessoa batalhou muito pra ter algo e ela não conquistou, tá ligado? E alguém tomou o lugar dela. Sei lá. Tipo, você fala assim, puxando o tapete no caso e tal. Tipo assim, o mercado de influenciador, ele é, de certa forma, um pouquinho sujo, sabe? Então, se você não for esperto o suficiente, a galera passa a perna em você. Em que sentido? Tipo, roubar conteúdo. Ah. Pegar a mesma ideia que você tinha pra jogar no canal. Sim, tipo assim, vamos supor aqui. Eu tô trocando ideia pra você aí do projeto, mas eu sei que eu tô dando algo e que vai ser retribuído. Sim. Mas tem gente que não tem essa consciência. A pessoa inocente, né? Ela começa a falar, ah, não, eu vou fazer isso e isso assado. E ela não empolgação dela... Pra falar pra todo mundo, né, véi? Aham, legal. E daí só tá copiando, né? Só tá. Isso daqui a pouquinho, se você não fez, irmão, a pessoa já foi lá na frente. Mas foi isso que aconteceu mesmo, pô. A gente fez o podcast, né? A gente não tinha nenhum, tá ligado? E depois... Mas é, mano. Mas é, tipo assim, depois que a gente aprende... Mas tem coisa assim que é... Você aprende, né? É, pô. Aprende é construir tudo em silêncio. É. E aí aprende da pior forma, tá ligado? Mano, por mais que você tá feliz, tá ligado? Pô, você vai realizar um trem que você tá querendo tanto, véi. É que você não olha na maldade igual a pessoa. Segura a emoção, irmão. Segura a emoção porque, tipo assim, tem muita gente querendo a mesma coisa, véi. E aí a ideia, quem teve é você, irmão, tá ligado? A ideia boa é copiada. É copiada, véi. Antes de você fazer, ela vai ser copiada depois. Depois, por outra pessoa, tá ligado? Pô, aí você não viu o Uber. O Pop copiou, pô. Tá ligado? E tá ganhando dinheiro do mesmo jeito, tá ligado? É você saber copiar e inovar. Na verdade, o meio do influenciador hoje é isso. Você copia, mas você coloca a sua cara. Mano, mas eu acho que até a empresa é assim, irmão. Empresa é assim. Então, assim, ó. Você pega um modelo que já existe... Pai, você só vai melhorar esse modelo. Já tem, já existe. Já teve pessoa que já quebrou por cabeça. Já tem loja de roupa. De todo quanto é lugar que você for abrir, você vai ter que fazer... Você vai ter que competir com uma massa de gente. Ele pegou e abriu uma distribuidora de suplemento, pai. Tipo assim, o cara já pegou e chegou assim e falou assim, mano. Eu que vou distribuir para a brisada, véi. Já tinha, né? Existia, mas não no Mato Grosso. Ah, não tinha. Aí o cara expandiu. Eu copiei, copiei, distribuição de medicamento e inventei de suplemento. E basicamente isso. Mas hoje em dia já tem mais. Hoje tem, tem. Tem. Hoje tem mais. Mas é assim, véi. Mas é assim, mano. Você tem que... O cara fez, deu certo, eu vou fazer também. O mercado é competitivo. É, a gente viu o flow, pode ir praida, aí a gente tá aqui, tá ligado? Porra. O que eu fiz também? Eu inventei uma receita nova de sorvete proteico. Sério? Já existia. Pô, isso que eu ia falar, Bici. Eu tava vendo os seus stories, pô. Você tá fazendo um... É lá dentro da... Dentro da loja tem um espaço que é uma cantina onde a gente produz as coisas. Eu passo shake no drive. Aham. O shake é um drive lá, mano. Tem um drive-thru. Como que funciona, véi? É um... Onde que fica? Explica pro povo, ó. Precisa que não sabe onde tem um atacador suplemento. O próximo ao Parque Mais Bonifácio, a gente tem um rotatório ali, tem um posto que desce tudo espraiado. Do lado do Motel Paradise. Paradise? Todo mundo tem... Todo mundo sabe onde tem um hotel. É um hotel que sabe. Não entendi, não. É um hotel Paradise, que fica ali na esquina, do lado dele tem uma dona da festa, colado, e a dona da festa vai estar com um suplemento. Tem uma placa bem grande. Então fica ele faz aquele viaduto que tem ali? É. A direita? Isso. Entrou ali, tem uma placa grandona vermelha. Perto do ISEC? Do lado. Do lado do ISEC? Antes do ISEC. Mas pra quem não conhece Cuiabá, como que é o nome do Instagram? ADS.Cuiabá. Pronto, esquece. Pronto, você clicou lá e já saiu aí. E aí o drivezinho eu fiz porque quando a gente foi alugar espaço, eu falei, cara, tem uma rua aqui que passa por trás da empresa, eu quero fazer um drive. Não existe no Brasil drive-to-fitness. Puta, eu nunca vi. Eu que inventei. O cara inventou e ainda tá falando aqui no nosso podcast. Eu que inventei. Se alguém copiar... Pesquisa aí na internet, você não vai achar. Eu não pesquisei antes de falar isso. É, mano. Esquece. Vai pro cartório e vai patentear isso aí, irmão. Mas o que eu fiz? Porque existia drive-thru de açaí, de outras coisas. Água de coco, de tudo, né, irmão? De fit, né? É mesmo? Drive-fit. Drive-thru fit, né? Mas como que funciona? Tipo assim, é casquinha, é sorvete? Então, o sorvete a gente tem no copo pequeno, no cascão e no copo grande. E aí, já existe em Cuiabá uma outra empresa que faz sorvete. Só que essa empresa compra a proteína comigo e eu sei como é receita. Ah, que top, velho. Você fez tão... Eu quis não copiar, né? Eu falei, cara, eu vou fazer um sorvete realmente 100% proteico. É 100% proteico, pai. Ele é feito da proteína. A proteína, eu tive que testar uma por uma e falar, não, essa proteína, ela tem textura, tem sabor. Eu não vou precisar saborizar, não precisa acrescentar nada. E ela vai ficar emulsificada. Adicionar o óleo de coco, né? Que vai ser de uma gordura boa pra dar liga e vai dar bom. Aí, comprei a máquina de sorvete e fiz um teste, 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 e deu bom. E o gosto ficou como sensacional, mano. Aham. É melhor que o sorvete normal, sabe por quê? O sorvete normal, ele é muito doce. É mesmo. Chega uma hora que ele tá aqui, ó. Quer só uma água, né? Você quer mandar água em cima. E não. O sorvete de whey, ele é a sobrenatização da proteína. Ele é no nível certinho. O sorvete de grego, sensacional. Você vai comer, você não vai ficar... Você vai se satisfazer porque ele é muito proteico. A porção do copo maior, ele te dá 32 gramas de proteína. Aham. O que é muito. 32 gramas? 32 gramas de proteína. De proteína só, isolada. Tem caloria? Tem caloria. São 240 calorias. Caloria. E é o que? Ah, então é 5, né? É um copo grande, 240 calorias, 32 gramas de proteína, 12 gramas de carboidrato e 5 gramas, 4,5 gramas de gordura. Que é gordura do óleo de coco. Que é uma gordura boa. E pra quem vai treinar, isso aí é de boa, mano. Pré e pós treino, mano. Pré e pós? De boa, de boa. Porque ele é muita proteína e relativamente pouco carboidrato, né? E tem pra você queimar, se for um caso igual eu, tem pra queimar, pelo menos. Cara, mas tem muita de boa. Não, mas eu tô falando, tipo assim, tem pra queimar no sentido de você comer a sorvete e depois você treina, você tem pra queimar, entendeu? Então, você não precisa se preocupar com isso porque é uma caloria que você faria numa refeição. Sabe. Por exemplo, eu tenho um parceiro nutricionista. Que ele colocou na minha dieta e ao invés de eu comer lá 300 gramas de carne e 150 gramas de arroz, eu tomo um copo grande de sorvete. Ah, top. É a mesma coisa. Olha isso, gurizada. Não tem açúcar, não tem açúcar. Luan Zanol inovando. Não é migueto. Pra quem é fit. Quer dizer que tipo, ah, Luan, perdi, pô, não tô almoçando. Posso tomar uma dessa aí que já vai e suprir, meu? Puta bem, que massa, né, mano? Ó, deixa eu falar pra você, tipo, você já viu aquele biscoito anjos, pô, que tem no Big Lar? Não. Que é, tipo, ele tem vitamina, é um biscoito que tem vitamina de AZ, véi. É um biscoito um tipo de... É polvilho, tá ligado? É, tipo, polvilho, mano. Os caras colocam de AZ, véi. E daí, tipo, eu ia até falar com você depois, pô, pra fazer parceria, pra você divulgar, que é uma coisa que dá até pra você revender lá. É, pô, é top. Ah, na verdade, né, véi? Então, é, faz até sentido, tem que ser. Faz, pô. É diferente. É motivo também que a gente encapsula aí e toma, né? Exatamente, é diferente, véi. A pessoa não quer aquilo, aquele... Tipo assim, ela quer inovação também, né, cara? Hoje em dia, o negócio é gourmetizar as coisas. Exatamente. Por isso que eu fiz o shake, por isso que eu fiz o sorvete. Tudo tem que ser gostoso e tem que ser gourmetizado. Sim. Porque a gente quer comer tudo, véi. A ansiedade hoje em dia é comer. É correr, pô. O gourmet, pô, ele... O que acontece? Ele dá até pra dar um upper diferente, né, na visão das pessoas. Você olha assim, pô, trem é bem mais, né, delicado, mais preparado. Sim, fiche, gourmet, né? Ah, tipo, ela quer fazer aquela curvação, né? Sim, pô. É. O que que é double pipes? O que que é isso aí? Eu acho que é aquele... Ah, é. O que é desse esse é mesmo? É, pô. Aí, rapaziada. Não sei, não sei o double pipes. Olha lá, rapaziada. Olha lá, o cara já mostrou a tinta. Oitenta, centímetro de braço. Se colocava o braço lá dele, pai. Olha lá, deixa só o antebraço. Olha lá, mano. Ixi, esquece. Seu braço, André. Não é nada. Não é nada dos dois, mano. Pô, mas a gente gostaria de agradecer você. O que que agradece? Querendo ou não, pô, é difícil, assim, sabe? A gente é uma convidada também. Pô, agradecer você por ser um cara, né? Humilde, parceiro, assim. Pô, longzinha aí, mano. Ó, 100%, mano. Nossa. Ó, a avaliação de esquema. Todo final de podcast é a avaliação de convidados, né? Tem que fazer. Não esquece de avaliar aí o nosso atendimento. É, pô. Rapaziada, dá um like, tem que curte aí. O cara é brabo, velho. A gente gostou dessa resenha. Valeu, mano. Seu, bom marcar pra você voltar com a Mari, tá ligado? Aqui também. Vamos junto, irmão. Vamos junto. E aí, agora a gente tá de volta, hein, grisada. Pô, rapaziada. Atura, surta, irmão. Não é, voltou, fi. Esquece. Falou. Pera aí, não tem a docinha do TikTok, pô. Ah, é. A gente vai lançar a docinha do TikTok. Só que depois, né? É.